Boa tarde, presidente, vereadores, público que nos acompanha hoje aqui e por algum meio de comunicação. Eu gostaria primeiramente de parabenizar a Cris por essa homenagem. Eu não conhecia toda a história da Tassila, mas realmente é merecedora dessa homenagem e eu fico muito feliz quando algum dos vereadores lembram, porque a gente acaba não se lembrando de todos que merecem e não fazemos parte, não pude eu ter essa iniciativa, mas fico muito feliz de a Cris ter tido, porque realmente merecedora, parabéns por ter uma mãe tão especial e que possamos pelo menos um pouquinho homenagear ela. Quero também falar sobre umas publicações que teve sobre o UPA, o mau atendimento que está acontecendo ali, sobre, não sabemos, eu entrei em contato com o diretor, Luiz Rogério, que ele vai verificar, porque pode ser um problema dos critérios que estão usando ali na frente, no atendimento, as enfermeiras, e pode ser que os médicos realmente estão optando por descansar no momento que é para atender. Porque a lei do descanso do médico, os médicos, eles podem sim fazer esse descanso, desde que não tem alguém passando mal lá na frente. Então, assim, a opção deles descansar, eles têm esse direito de descanso, mas não trocar um descanso por alguém morrendo lá e deixar a pessoa morrer lá na frente. Então, ele já vai verificar, orientou que as pessoas que tivessem algum problema com UPA, fizessem o 156, para que fosse feita essa verificação. E aí eu fiquei na dúvida, porque a minha irmã, na semana passada, foi com o filho dela e teve um atendimento bem ruim ali da frente, ali, da triagem. Então, a gente não sabe se o problema está sendo na triagem, que passam para o médico de uma maneira que a pessoa não tem urgência e o médico fica tranquilo, continua no descanso, no horário do descanso, ou se realmente está tendo uma, não sei, uma negligência da parte do médico, né, de preferir optar por descansar quando tem alguém precisando dele ali. Enfim, o doutor Luiz Regério já se comprometeu a verificar essas situações e melhorar o atendimento do UPA, e eu espero que sim, porque ali nós estamos falando de vida, e qualquer minuto pode ser crucial para salvar alguma delas, e eu acho muito injusto esses médicos que fazem um compromisso de salvar as vidas, eles optarem por um descanso. Eu acho que descansar, sim, se não tiver ninguém para ser atendido, né. Outra coisa também que eu quero falar, Adriano, sobre a renda per capita, na verdade, esses auxílios, se a renda per capita tiver 218, a pessoa pode ser, sim, carteira assinada, e pode ter até um microempreendedor, desde que a renda não passe de 218 reais. Então, muitas pessoas acabam não se registrando porque não sabem da lei, mas ela pode sim receber um auxílio, desde que a renda não passe de 218 reais. É isso, se precisar, se precisar, não, porque não tem mais cinco minutos, gente, já falei. Hoje eu não falei nos dez. Mas tenha uma ótima semana a todos e boa tarde.